Mais de 350 reais. Pesa no bolso? Pesa, mas é importante para você não ser mais uma vítima dessa doença que mata. Nessa clínica particular que já aplica a vacina contra a dengue, a procura aumentou no final deste ano. O principal motivo tem relação com as viagens de férias, muitas vezes para locais em que o número de casos da doença é alto. Nesse período de férias, verão, as pessoas muito procuram ali a região de Santa Catarina e lá, como tem muitos casos, as pessoas ficam sabendo e elas procuram muito para fazer. Então, a gente acabou que saiu bastante dessa vacina. Quem vai para o Nordeste, também essas religiões que são mais endêmicas, eles acabam fazendo. O imunizante entrou no calendário vacinal do SUS. Entre fevereiro e novembro do ano que vem, mais de 5 milhões de doses devem ser entregues ao Brasil. Para imunização completa, são necessárias duas doses em um intervalo de três meses. Pessoas de 4 a 60 anos podem tomar a vacina. Essa vacina é quadrivalente, que vai servir para quatro tipos do vírus da dengue, né? Por causa da limitação do laboratório, a vacina não vai ser aplicada em larga escala, como da covid e da gripe, por exemplo. E sim para públicos e regiões específicas. Essa relação ainda está sendo estudada pelo Ministério da Saúde. No ano passado, foram mais de 2 milhões e 300 mil casos de dengue no Brasil. Em 2023, o número subiu para 2 milhões e 900 mil. Em casos mais graves, a doença pode levar à morte. Alguns sintomas são fraqueza, falta de apetite, vômito e diarreia. É muito importante, né? Assim não sobrecarrega nenhuma instituição de saúde e todo mundo se previne contra a doença. Aí a gente viu a importância dessa vacinação ser disponibilizada, então, para o maior número de pessoas. Porque não é todo mundo que consegue pagar mais de 350 reais nessa vacina para se ver livre aí da dengue. Obrigado. Obrigado.